O avião que chegou a Brasília no sábado é o 12º voo que trouxe brasileiros e parentes que estavam em Israel. Com isso, a operação Voltando em Paz do Governo Federal já resgatou 1.555 pessoas. A aeronave pousou às 6h53 da manhã na base aérea de Brasília. Ela trouxe 30 repatriados da faixa de Gaza, que embarcaram em Cairo, no Egito. São 16 brasileiros e binacionais e 14 familiares palestinos, entre eles, 14 crianças. Desde o início da operação Voltando em Paz, o governo federal já resgatou 1.555 pessoas da zona de conflito no Oriente Médio, além de 53 animais domésticos. 110 delas estavam na faixa de Gaza, o restante em Israel e na Cisjordânia. Esse é o 13º voo de repatriação. Quando saiu do Brasil para essa viagem, o avião levou 6 toneladas em equipamentos de ajuda humanitária. Uma equipe de saúde da Força Aérea Brasileira acompanhou o grupo desde antes do embarque. Foram dois médicos, dois psicólogos, um enfermeiro e um técnico. Nós tivemos a oportunidade de ficar no mesmo hotel dos repatriados e com isso a gente conseguiu fazer um acolhimento ali antes do embarque. E isso foi muito importante porque a gente conseguiu atender as demandas psicológicas ali, algumas demandas de saúde também a gente conseguiu interferir antes do voo. E isso contribuiu para que o voo fosse mais tranquilo e a gente tivesse menos intercorrências durante o trajeto. 7h15 da manhã, quando os passageiros começaram a deixar o avião. A bandeira do Brasil nas mãos abre caminho para uma vida nova. Cansados, mas aliviados. Foi assim que chegaram os repatriados. Um a um pisaram em solo brasileiro em segurança e com a esperança de dias melhores. Maruã Saúde, Abu Sadá, não fala português. Em inglês, agradeceu por ter vindo. Disse que é a segunda vez no país e que quer trabalhar e reconstruir a vida aqui, porque perdeu tudo em Gaza. Ele é palestino, tem familiares no Rio de Janeiro e veio com o filho e o irmão. Ainda na base aérea, os repatriados passam por um acolhimento. Eles recebem atendimento médico, psicológico e social para receberem documentação e benefícios. A grande maioria do grupo vai para São Paulo, outros para Vitória e Rio de Janeiro. Segundo a representação brasileira em Ramala, ainda há 23 pessoas aguardando a aprovação das autoridades para poderem cruzar a fronteira com o Egito e finalmente voltar ao Brasil.